Também tu teve uma aventura na Antártica, cara. Na Antártica, a maior montanha da Antártica, que é o Vinzo. Quantos metros de altura? É uma montanha de 4.900 metros de altitude. Cara, eu nem sabia que tinha uma montanha tão alta. Tem, mas o maior desafio não é a altitude da montanha, são as condições climáticas. Não, pra chegar no pé da montanha. Pra chegar na Antártica já é uma aventura, né? Imagina, a Antártica é um continente isolado, não tem moradores, né? Tu foi pra Argentina lá? Eu fui pro Chile. Pro Chile, né? E aí, de lá, a gente pega um voo fretado num cargueiro russo, Eliush 76. É um cargueiro adaptado, metade dele é... Mas não era da russo, não, mesmo. Russo, russo, russo. Não, pra exército russo? Exército russo. Eu tenho uma base russa na Antártica também? Não, veja bem, ele é um cargueiro russo que está pra uso comercial. Então, as empresas americanas e europeias fazem um pool, né? Elas se juntam e contratam ele só pra levar os alpinistas. E aí, às vezes, vai algum cientista também, passar uma temporada na Antártica. Nas bases lá, né? Mas não vão muito pras bases, porque esse voo vai pro centro da Antártica. E as bases, a maioria, são mais na borda. É mais como se fosse no litoral da... Que vão de navio, né? Vão de navio, alguns vão de aviões também, mas a maioria vai de navio. Então, no nosso caso, a gente já pousa no meio. A gente vai num cargueiro, você imagina, cara. Metade do avião, quando você entra no avião, que você olha, cara, metade é tambor de combustível. E a outra metade é gente. Deu vontade de acender um cigarro, não? Não tem janela o avião, cara. Aquele troço fechado. Cheiro. Se tiver claustrofobia, o cheiro de bagagem. Caramba, meu. Deve ser bem legal. Maluca. E assim, imagina aquele avião daquele tamanho. Procura depois. É um quadrimotor, o Yus 7.6. E um detalhe, ele decola de Punta Arenas, no Chile, e vai pousar na Antártida. Ele, além de levar metade da carga, é combustível que tem dentro dele. Ele também vai com os tanques cheios, porque ele tem que ir com combustível pra ir e pra voltar. Ele não tem tanque, não tem posto de combustível. Não tem posto, né? Pra abastecer. E onde é que ele desce lá? Tem uma pista, um aeroporto? Uma pista no meio do gelo. Ele decola do asfalto e pousa no gelo, cara. É impressionante. E tem um vilarejo lá? Nada, absolutamente nada. Nada, no meio do nada absoluto. O que acontece? Alguém vai antes, em aviõezinhos pequenos, pousa lá e vai demarcar com alguma coisa. Vai marcar um sinal de uma pista com várias bandeirolas escuras, porque com o branco da neve, você perde a noção de profundidade. Você não sabe a altura, se tem algo na frente, do lado. Então, eles vão lá fazer uma limpeza, tirar blocos de gelo maiores, deixar aplanar a pista. Já leva um pequeno tratorzinho que faz todo esse trabalho. A pista tem em torno de 15 quilômetros. Enquanto você vê uma pista normal de um Boeing, tem 2 quilômetros, 2,5, raramente 3, 3,5. Ela tem que ter 15, porque ele não pode frear no gelo, né? O gelo é tão liso quanto um vidro. Então, assim, quando ele encosta, ele tem que parar meio que para inércia. Tem que esperar, quase não acaba, não para mais. E aí, de lá, a gente pega mais um aviãozinho pequeno que já decola esquiando no gelo e pousa esquiando no gelo, que vai nos levar para a base da montanha, onde a gente começa a puxar a treinol no gelo mais alguns dias para chegar na base da montanha. É uma experiência, é muito isolado. E de todas elas... E aí não é mais frio, não? É não. Por incrível que pareça, não é mais frio. Tem as condições climáticas mais adversas quanto do vento. O vento na Antártida, tem umas rajadas de vento, assim, terríveis, cara, terríveis. É rajada de vento, para você ter uma ideia, eu estava em Punta Arenas, dois dias antes, dois, três dias antes de decolar para a Antártida, e aí a gente foi fazer um passeio num parque. E chegando lá, quando chegamos lá, estava todo mundo olhando para um jornal. Na recepção do parque, desse parque lá, estava um jornal que tinha um ônibus deitado. Eu sem entender aquele ônibus virado. Aquele ônibus foi virado só por ação do vento. Ele estava estacionado na entrada do parque e só a rajada de vento deitou o ônibus. E eu fiquei imaginando, cara, uma rajada de vento como essa, você pega um ser humano qualquer, pesando 70, 80 quilos, você sai com uma folha seca no vento, cara. Você não volta mais. Então as condições climáticas da Antártida são as mais violentas. Tem umas mudanças de clima. Se você procurar, você vai ver que alguns anos atrás, eu acho que uns quatro, três, quatro anos atrás, o fundador da North Face morreu num passeio que ele estava fazendo lá naquela região de Pontarenas, num lago, no caiaque. E vieram essas rajadas de vento muito fortes. Tiveram ondas tão grandes que virou e o cara terminou morrendo lá. Caraca. Uma história, assim, bem triste. Um cara que era um grande preservacionista. O cara comprou grandes extensões de terra aqui na Patagônia para preservar. Então, assim, um cara, além de fabricante de equipamento de aventura, era um cara que investia todos os seus recursos para preservar alguns parques privados. Mas, infelizmente, teve um fim dessa forma. Tu ia falando aí das sete, por incrível que pareça, das sete montanhas, dos sete cumes, qual é o que... É, aqui tem um clima mais adverso. É, de lá, né? É.